Eu te dei casa e comida Oh moxa, vai embora Arruma a trouxa, cabe a nova Oh moxa A mulher que é mulher, sacrifício não poupa Se a maré fica pesada, enfrenta um tanque de roupa Por isso mulher de teu tipo, eu não quero nunca mais Sai de ver no meu caminho, deixa de viver em paz e vai embora Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Quando o homem é camarada, a mulher sai da linha Quando entra na pior, lembra da vida que tinha Por isso paixão ou solidão, para mim não causa dor Todo homem é aventureiro, sempre encontra um novo amor Se vai embora Vai embora Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Se vai embora, mulher Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Eu te dei casa e comida Eu te dei casa e comida, dei carinho até demais A prontagem e tantas broncas Até a cara me cai Por isso vou ficar na minha Por isso vou ficar na minha Sem ganhar e sem perder Siga em frente teu caminho Siga sem se arrepender, se vai embora Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Se vai embora, mulher Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Quando o homem é camarada, a mulher sai da linha Quando entra na pior, lembra da vida que tinha Por isso paixão ou solidão, para mim não causa dor Todo homem é aventureiro Sempre encontra o novo amor, se vai embora Vai embora Se vai embora, mulher Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Se vai embora, mulher Vai embora Esse é do grande casquinha Mandador da escola azul e branco E o irmão do cruz Oh moxa Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Vai embora Fala com mais surica Arruma a trouxa, cabe a novo Oh moxa Vai embora Vai embora Arruma a trouxa, cabe a novo Obrigado.